Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, professor. Gente, pra mim já deu. Tira uma postila, né? Não tá dando. Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Não, não vou pro hospital, meu trota. É o seguinte, foi um orgulho, porque o Nós do Morro a gente desceu com três peças, cada peça tinha vinte e poucos no elenco, então nós éramos uns sessenta cabeças que conseguiu descer da favela e ir pra um teatro da zona sul do Rio de Janeiro, de frente pra praia, tá ligado? Então, eu lembro que o meu primeiro salário ali do Abalô, o nome da peça era Abalô Musical Funk. E eu ganhei setenta e quatro reais. Eu lembro quando a gente conseguiu um outro contrato, assim, pra fazer Sonho de uma Noite de Verão, né, do Shakespeare. E a gente, eu lembro que a gente fazia o Sonho de uma Noite e fazia o Burro Sem Rabo. Então a gente conseguiu dois patrocínios. Uau! A gente ganhava duas pratas. Mas você não ganhava por sessão, não? Duas pratas por semana, por mês. Hã? Não era por sessão cada... Que sessão, mano? Vinte e pouco negros no palco. Mas aí, mais uma galera que fazia... Nós éramos técnicos, né, no Nós do Morro. Eu fazia cenário, por exemplo. Eu lembro que eu levei muito tempo pra me acostumar a trabalhar como ator sem fazer o cenário, sem passar a minha roupa, né. Eu lembro que eu comecei... No começo da minha carreira eu tive até a encrenca, porque eu chegava e eu olhava assim a parada no cabide, aí eu ia passar. Tipo, não, eu já passei. Falei... Pô... Tenho certeza. Tenho certeza. E aí arrumava... Arrumava... Não, ele não tá falando com você pra saco. Eu não conseguia fazer as paradas como é que é. Hoje até consigo entender que cada um tem sua função. Mas antes a gente... Era... Era no braço, tá ligado? A gente sempre foi muito mal remunerado, mano. O ator no Brasil sempre... Não é todo mundo que tem uma remuneração bacana. Imagina um ator preto da favela, mano. Que isso? A gente viveu assim... Anos bancados por uma estatal, né. É... E o... Eles davam, sei lá, 500 pratas por ano. Pô, 600 pessoas. Nossa, mano. Sabe? 600 pessoas. Eu tô dando um exemplo, né. 600 pessoas pra você dividir aquilo tudo e ainda montar um espetáculo. Cara, era milagre que a gente fazia. Então, tipo assim, a gente era feliz, mas não tinha grana. Quando a gente começa a fazer participação na televisão, no cinema, cara... Que isso, os caras... Eu acho que hoje em dia, um cineasta faz um filme com um milhão. Sabe? Pô, cara, um milhão você filmar, sei lá, sete semanas com um milhão... Não é nada. Você vai ganhar... Quanto você acha que... Dentro de um projeto tão grande, quanto você acha que vai caber pra mim que tá fazendo a participação? Sacou? Pouquinho mesmo. Eu cansei de fazer... Pô, o próprio Tim Maia, cara. É um grande papel da minha vida, mas, cara, era a grande aposta da produtora. Ela podia pegar um cara... Ela podia pegar o Abravanel. Sacou? E aí, na hora do Bis, né? É o 50-50, né, mano? Eu tô apostando em você. E eu tô caindo nessa daí. Eu dobro a aposta. Saca? Não foi uma parada que mudou minha vida financeiramente. Mudou minha carreira como... Eu ganhei respeitabilidade. Sacou? Mas não tinha ninguém melhor do que você fazer o Tim Maia? Sim, foi muito bacana. Mas, assim, grana? Grana? Cinema brasileiro? Caraca, é difícil. Até os grandes cineastas, cara. Se você parar pra ver lá, Cacá Diegues, o cara filma de dois em dois anos. Já pensou? Você ganha a grana daqui do pod de dois em dois anos? Não dá. Não dá. Exatamente. E a gente vê, né, que... A gente já sabe que é filme brasileiro... Tô te falando. Um cara que filma pra caramba. A realidade de um cineasta brasileiro é filmar de quatro, quatro anos, cinco, cinco anos. Quando ele é competente. Nossa, mano. Caralho, mano. E a gente vê isso. Porque quando é um filme brasileiro, a gente já vê o tanto de propaganda que entra antes. Porque a gente fala assim, mano, tem que estar todos esses caras aí pro bagulho ser viável, mano. É um monte de propaganda mesmo. É, mano. Sempre. 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 E a gente de fora... Outra coisa que me surpreende nas redes, nos streamers. Eu vejo números assim, tipo a galera do trap. Cara, os números do cara, né? Eu fico imaginando... A gente de teatro, a gente nunca encontrou números tão grandes assim, né? Tipo, uma plateia, porra, mil pessoas. Pra mim é uma plateia, porra, mega lotada, né? É tipo, a gente lança uma música lá na paizão. Mil, a galera. Porra, sou a mil. Falei, meu irmão, bota mil pessoas na tua frente, tio. Que isso? É uma coisa também que eu tô aprendendo a lidar com esses números, tá ligado? Que pra gente era outra realidade, cara. Sacou? Eu até brinco assim, eu tô me sentindo meio bem old mesmo, tá ligado? Porque tudo mudou a forma de se produzir.